Caralho Fiesta Caralho Fiesta Caralho Fiesta Me chamaram para cantar na boa, na boa Não, não, não Já não tenho mais a tua doença porque não Não, não, não Cada vez que falo a tua boca sei a teia Não, não, não Já não tenho mais a tua história sempre mais Não, não, não Cada vez que falo a tua boca sei a teia Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Já não há, já não há respeito a tua vida Chega já Chega de vivermos de mentira 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 É só mentira Se não há verdade Não há um amor 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 Se eu quisesse ser o mestre do teu carinho Para levar-te ao meu destino Se eu quisesse ser o mestre do teu carinho Para levar-te ao meu destino Ai, 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 ai Me chamar um po'chata, na boa, na boa Me chamar um po'chata, na boa, na boa Me chamaram pra cantar na boa, na boa Não, 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 já não caiu mais a tua história se promessa Não, 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 cada vez que falo a tua boca se apanha Não, 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 já não caiu mais a tua história se promessa Não, 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 cada vez que falo a tua boca se apanha Não, 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 já não caio mais em tua história, sempre mais Não, 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 cada vez que falam na tua boca saia feio Já não há, já não há respeito pela vida Chega já, chega de viver muita mentira Mentira, mentira, é só mentira Só não há bebada, não há um amor O que desculpa, o que desculpa, o que desculpa, o que desculpa Mentira, 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 é só mentira Só não há bebada, não há um amor O que desculpa, o que desculpa, o que desculpa, o que desculpa Essa cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa Essa cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa Essa cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa Essa cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa Essa cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa A cigana pra mim, eu vou levá-la pra casa Na oh na oh na Se eu quisesse ser o mestre do teu caminho Para louvar-te ao meu destino Ai 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 Se eu quisesse ser o mestre do teu caminho Espa com o meu destino Ai, ai, ai Pala la la, pala, pala Pala la la la, pala, pala Pala la la, pala la Pala la, pala Pala la la, pala Pala la la, pala, pala Pala la, pala, pala Pala, pala, pala No chamando pra com tu lá No chamando pro vindá-lo Amém. 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 Amém.